Ela desprendeu todinha E aqui estava começando a querer machucar já E aqui estava começando a querer machucar já Você vê que ela está toda solt? Não Vem O bom é que não dói, né? Não O bom é isso Não está doendo, não está bom, né? Eu vou te contar uma coisa Pensa num cara que gosta de cortar a unha Eu gosto, meu amigo Falou que é para cortar a unha, você me chama E aí o que acontece? A gente tem que corrigir, tirar essas partes que estão soltas aqui Porque senão o seu corpo entende que tem corpo estranho aqui É por isso que começa um processo inflamatório, entendeu? E a gente tira aqui e vai ficar tranquilo A unha já vem bonitinha Mas abalou a matriz todinha A matriz aqui, ó Quando a gente fala de matriz, a gente está falando do pezinho da unha E embaixo Imagina o que você não deve ter sentido É porque você é durão, né? Mas não é brincadeira, não Imagina Pegou de cheio, né? Chegou Olha aí O que você é durão? Vamos lá. 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 Estava machucando muito, né? Está bem? Para poder ajudar mais rápido na cicatrização, entendeu? Está muito inflamada aí, doutor? Hum... Então, mais ou menos. Pronto, já terminei. Pronto, já terminei. Pronto, já terminei. Está vendo? Calma, não precisava. Outro pedaço. E essa parte branca, olha. Estava dentro do dedinho. Engraçado, né? O que acontece com ele. Ele seca todinho, você viu? Pois é. Não imaginava que seca tudo. Seca tudo. Seca todinho, 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 todinho. Está mais quebrado. Então, vamos lá. Está mais quebrado. Está mais quebrado. Está mais quebrado. Está mais quebrado. Então, eu vou colocar um telefone. Está muito below. dá uma sensação estranha parece que vai pegar não é? dá medo dá frio na barriga agora não precisa ter não agora já secou mas por exemplo você não arranca, ele vai saindo de pouquinho não tem agressão ficou perfeito já pode tirar esse esmalte começar a cuidar do pezinho ele vai terminar de secar depois a gente vai marcar a limpeza para poder vir e a gente começa é? 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 Obrigado. Não, e o tanto que é rápido aqui, quando começa a pegar, é rapidão, né? Tá saindo o posto não? Tá saindo. Tá aliviou. Aliviou. Alivia, né? Parou de apertar, parece. Vou te empurrar. Coitado, eu tô onde pôs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui começou a dar também, ó. A ponta tava pegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salta o dedinho. Isso aí. Beleza. Ó, o alivio. Salta o dedinho. Isso, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá tudo bem? Quer falar um ai? Não. Por que você nem sentiu mexendo? Vamos lá. Vamos lá. A hora que ele chegou, eu perguntei se você viu o Samu saindo daqui. Quase que ele voltou. E você está bem? Sim. 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 Olha o rapaz que te tava um tiro retainada. tudo que te tava tomando? Pode ficar tranquilo A gente vai fazer um curativo Pelo menos você vai ficar bem agora Tava muito ruim, né? Creva esse list Você como é que você tava aguentando? Porque a gente não é fraco, né? Então? Eu não digo pra qualquer dor não Eu só entrego os pontos e não tem mais jeito mesmo É bom que agora você sabe o caminho, né? O dia que deu doer de novo Você fala, vou lá ver, meu amigo Oi, o tal do socorro Na hora certa é bom demais, né? Ixi Rapaz, quantas vezes eu socorrei minha mãe Alivia Não deixa a gente sentir dor Não quer sentir nem um pouquinho? De jeito nenhum Eu tô achando que o povo tá ficando mal acostumado aqui, viu? Outro dia eu tava atendendo um pequenininho, né? Aí Ele As unhas já tava assim, pegando bastante, né? Eu falei assim Oi, por que você não veio antes, né? Por que você não me avisou, não falou nada? Eu tô achando que você tá ficando mal acostumado Que você vem aqui e você não sente nada Então Às vezes as unhas começam a pegar, encostar E aí não preocupa, né? Qual idade? Onze anos Pequenininho, né? E ele é pequeno mesmo, é uma gracinha Tá tudo bem, meu amor? Tá Tranquilo Ótimo Olha aqui, ó Olha lá, vou tirar a unha de dentro do dedo dela Ó, 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 ó Tá vendo? Olha a pontinha da unha Então, quer dizer, a ponta tava dentro do dedinho dela Olha só Essa parte aqui é boa Se você souber essa sensação que é De cortar a unha É tão boa, mas tão boa Olha aqui que delícia É muito bom Ó Nossa Alívio, né? Alívio 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 Ó E agora aqui fica um espaço maravilhoso. Agora aqui, vamos ver como é que tá aqui. Como eu gosto de cortar muito, eu voltei para cá de novo, vocês viram? Olha aqui gente, vocês não tem nem noção. Tá vendo? Abri mais espaço, olha. E eu tô sentindo alguma coisa aqui também. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito interessante. Olha aqui gente, olha. Eu vou puxar capins? Não, aqui. Olha só, quer ver? Olha. Ó. Dentro do dedinho, ó. Olha aí. Agora... Agora sim. . . . . Obrigado. 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 Tranquilo, não? Ah, tranquilo. Ele é bem, né? É muito bom isso. É um trabalho muito nobre. Esse negócio de dor não é brincadeira, não, né? Nossa! E o pé é muito delicado, né? Ok. Uhum. Tirei, você não sentiu, não? Era o piquinho da unha Tá vendo? Tirei, você não sentiu, não? Tirei, você não sentiu Essa ponta é dolorida por conta da unha que tava pegando Fica sensível, né? Você percebeu? Mas você percebeu mais depois que eu comecei a mexer, né? Vai ficar bem agora Pelo menos eu já não tenho nenhum corpo estranho pegando, encostando Aí, pela partezinha do processo inflamatório aqui na ponta Eu só vou fazer uma aplicação de azul de metileno A gente vai fazer uma proteção aqui, mas tranquilo Isso vai ficar boazinha Ainda bem que deu tudo certo e, na realidade, a gente conseguiu fazer um belo de um tratamento humanizado, tranquilo Você não sentiu nada